Música Hoje eu me sinto feliz, orgulhoso com a vida da nossa secretária de educação Ao município de Amapá para alinhar junto com os vereadores, prefeitos, a comunidade presente, professores, gestores Isso é muito importante, esse tipo de lideranças compartilhar com a secretária de educação Porque hoje debatemos situações que estavam paradas Mas graças a Deus a nossa secretária sempre honrando pelo que faz Foi mesmo um desafio, ela veio mesmo para peitar a gente Porque eu acho que o professor sempre tem que estar nessa transição de conhecimento o tempo todo É necessário, então eu acho realmente que foi uma atitude muito boa Está sendo muito proveitoso Com certeza as escolas vão levar daqui essa experiência, vão levar para as suas escolas E creio que a gente vai desenvolver um bom trabalho sim É muito importante essa aliança da Secretaria de Educação do Estado com a Câmara Municipal Porque é onde debatemos situações que só vêm a prevalecer ao município Cara, o livro ele está apresentando toda a cultura que a gente tem em nosso Estado E às vezes nós crescemos, vamos para a faculdade e não temos conhecimento da nossa própria cultura Então, cara, chega até a ser vergonhoso isso, né Então, esse livro ele está tão rico em cultura Então ele vai nos ajudar de uma forma assim muito, muito benéfica mesmo E a gente como professor trabalhando em cima disso Vai ser muito bom, vai ser muito bom Então, junto com todo o corpo técnico da escola Em parceria também com a Prefeitura, com as secretarias Então, eu acho que vai ser um trabalho muito desenvolvido, muito bom e proveitoso Tanto para os pais, alunos, escolas, gestores, enfim Tanto para os pais, alunos, escolas, gestores, enfim Isso éramos para os pais Tanto para os pais… Música Legenda Adriana Zanotto